Música Carro, gato, mesa, cachorro, cachorro, múmia Do que será que elas estão falando? A gente sabe como é a imaginação de criança, né? Não tem limites. E nessa idade, então, com 6, 7 anos, elas observam tudo ao redor e quando podem expressar seus sentimentos, surpreendem qualquer adulto. E foi assim na noite de autógrafos da Jairo Grossi. A escola organizou as primeiras redações dos alunos do Ensino Fundamental 1 no livro Histórias para Ler e Se Emocionar, reunindo pais e familiares para registrar esse momento tão especial. Nós inserimos nossos alunos, desde a educação infantil, ao mundo da leitura e da escrita. Mas é no primeiro ano do Ensino Fundamental que essa leitura parte deles mesmo. Eles aprendem mesmo a ler e a escrever. Então, nós criamos esse projeto no intuito de valorizar a primeira produção escrita dos nossos alunos. Há 8 anos, o projeto envolve pais e alunos. As crianças fazem um texto e um desenho, enquanto as famílias escrevem uma biografia que acompanha cada produção. Na noite de autógrafos, todo o incentivo e motivação dados pela escola são traduzidos na experiência de lançar um livro pela primeira vez. As crianças nessa fase, elas estão numa descoberta muito grande do mundo, né? Até a questão da decodificação que fica, do estímulo que eles recebem com essa decodificação. Então, eu vejo para eles, no desenvolvimento humano, uma importância, porque é um salto na forma de pensamento. Porque o pensamento, a gente fala que o pensamento se torna nesse momento verbal e a linguagem, ela se torna intelectual. Quando existe essa união, é que a criança se torna alfabetizada e consegue ver o mundo com o outro olhar. Os temas das histórias foram variados. Um dos pais contou que o filho escreveu sobre um desenho que costuma assistir em casa. Ele gosta de uma historinha de um cãozinho que ele vê o desenho na televisão. Então, ele assimilou algumas coisas do desenho e transcreveu a sua primeira história, do menino e o avião. Música 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 Música